Se levantará, nós somos da raça, que nunca se negará, por cada leão que cair, outro leão se levantará. Nós somos da raça, que nunca se negará, por cada leão que cair, nós somos da raça, que nunca se negará, por cada leão que cair, outro leão se levantará. Op. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.